Oi meus amigos aí do YouTube, Carro Selvagem, né, falando aqui. Apoi, rapaz, eu passei de manhã, você tá aí? Vai lá pra tu abrir uma canela, um adaptador pra o pessoal fazer uma poda numa pedra de abacate. Pronto, um colega da gente. Chegou aqui, ó, deixou a vara, vê, aí eu cheguei aqui, vê, cheguei de baixo para baixo, vou mostrar vocês. Vocês não estão entendendo não, o que, quanto, quando eu brigo eu sou ruim. Serviço é serviço, preguiça é preguiça. Ele nem abriu a canela pro cara, o cara tá contando com a rede ligada, quem abriu foi eu agora. Chegou aqui, ó, deixou de baixo pé de pau, disse que hoje é sábado, não trabalha de sábado. Aí eu disse, ó, eu digo, você deve ser de alguma religião, porque não trabalha de sábado, aí eu cheguei aqui, de boa. De baixo pé de jaca, agora, você não sabe nada não, o cabajá levou, o irmão dele, o sobrinho dele levou um carro de mão cheio de jaca, Vendendo jaca dos outros, agora roubando jaca tanto quanto é rouba jaca, o pessoal de casa tem que dar. Agora você tem que, você, eu vou voltar aqui pra todo mundo saber quem é o ladrão de jaca, ladrão, ladrão de jaca. O bicho é que é que é que é para safado. Não, não tem nada. Aqui, ó, eu tô mentindo não, já. Você quebrou o menino levar jaca. Ih, ó, aqui, ó. Você ia pra levar mesmo pra ganhar jaca aí, tu tu? Não, hein? Não tem mesmo. Tu protaça? Não, eu não ganhei pra levar, pai. Quem plantou essa jaca? É o avô. e agora eu tô vendo ela tá com medo de jogar agora tem coisa ele já tirou a mensagem Leva-lhe manobra onde está, num poste aqui ó, é laranjinha no poste. Mas agora eu vou tirar o resto. Vai tirar o que aqui? Tu plantasse. O avô deixou uma paquete. Meu Deus, o avô dele morreu com oitenta e poucos anos. Esse pé já tem duzentos anos. Esse pé já tem duzentos anos. Eu entendi. Esse tem duzentos anos. O meu pai disse quando passar aqui, ele sabe o caminho. Esse pé já existia dessa mussura. Isso é o que você vê agora. E agora deram o celular e pronto. Agora foi que deu bom. Aí, aí, a canela. O cara vai bater? Já vai bater a canela que hora? Bateu com o rapaz. Ele não mandou de futebol. O alerta de gênero é você. Eu deixei dele hoje. Hoje é sábado. Ninguém quer ver sábado. Hoje é sábado também é feriado. Ele estava dizendo que foi eu que arrumei essa confusão para ele. Ele sabe. Eu arrumei não rapaz. Eu só fui botar você para trabalhar. Eu não sei se ele está aí. Eu não sei se ele está aí. Eu ia dar uma gelada. Obrigado.